Depois da denúncia do roubo, nesse domingo, a polícia abordou próximo do trefo da patrolinha três jovens de 19, 22 e 27 anos, em um veículo suspeito, um Peugeot. No carro, foi encontrada certa quantidade em dinheiro com um deles e outra quantidade no porta-luvas. O condutor confessou serem eles os autores do roubo. Em uma chácara, a polícia localizou uma faca e uma arma de plástico, um simulacro, além de cartuchos para calibre .380 e as blusas que eles utilizaram na ação. A polícia militar recepcionou a chamada via 190 que teria ocorrido um roubo a um entregador de gás no bairro São Cristóvão. Depois das informações, as equipes policiais realizaram um patrulhamento nas imediações em busca dos autores. Sendo que, por volta de meia hora depois, foi logrado o êxito em localizar o veículo que teria cometido o crime e os supostos autores. Então, durante a abordagem, já foi localizada no bolso de um dos abordados uma certa quantia em dinheiro. No porta-luvas do veículo, outra quantia, totalizando aí R$ 399. Conversamos com a vítima, ela relatou quais seriam as vestes e características dos autores e batia ali com os que estavam abordados conosco ali. Então, a conversa com os mesmos ali foi chegado até a residência onde eles teriam guardado a arma que teria utilizado, um simulacro de pistola, uma faca e as vestes lá também que eles estavam usando lá, que eles deixaram na chácara, lá perto do posto da polícia rodoviária em Mariópolis. Então, diante do flagrante delito ali, a equipe deu voz de prisão para os envolvidos e encaminhou para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Obrigado. 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 Obrigado.